Vão me esconder desse arruaceiro maluco aqui dentro? Caramba! É aqui que fazem meu cereal preferido. Fortun Flakes! Irado! Inteligência Artificial Quem está aí? O meu nome é Johnny Bravo, senhor. E eu estava... Silêncio! Você está falando com o grande e poderoso Crove, o Trevo. O mascote oficial dos cereais Fortune Flakes. O que você quer perguntar ao Crove? Eu estou procurando por um cara verde. Ele é pequeno e também usa barba. E está fugindo de mim porque eu quero beijá-lo. Como é que é o negócio aí? Bom, então agora você vai embora estranho. Alguma coisa não mexer bem nessa história. Quem você procura não tem interesse em te beijar ou qualquer outra coisa.